Se o objetivo do Bolsonaro era unir a sua base, que todos estivessem ali na defesa de si, contra a sua prisão, isso não deu muito certo, viu? Nos grupos de WhatsApp e de Telegram bolsonaristas, a maioria das pessoas ficou decepcionada com a, abre aspas, covardia do mito do capitão. Eles esperavam que o Bolsonaro fosse pra cima do STF. O Bolsonaro convocou manifestações pra 25 de fevereiro, que seriam manifestações para o Estado Democrático de Direito e falou pras pessoas irem sem atacar ninguém, ir pra irem sem faixas, sem cartazes, pra ser uma coisa ali, só ele falar e de uma maneira ali sem ataques. Pois bem, difícil. As manifestações não estavam indo bem nas redes bolsonaristas. Eu mostrei aqui no Plantão Brasil, fez alguns dias, que não estavam sendo bem aceitas no bolsonarismo. Bolsonarismo, os bolsonaristas estavam achando isso meio xoxo. Pô, vamos lá pra não atacar ninguém. O cara que ficou famoso aí atacando todo mundo, com um vídeo dele falando que tinha que matar 30 mil no Brasil, que tinha que ter guerra civil, esse cara aí agora tá falando pros seus seguidores irem sem atacar ninguém? Não faz sentido. Então, o bolsonarismo no meio da semana passada utilizou aí o apoio da imprensa. Saiba, a imprensa fez isso pra apoiar mesmo, viu? É proposital, não é assim, nossa, foi um acidente, aconteceu por acaso. Não. A imprensa pegou ali uma declaração normal do Lula e começou a criticar, criticar, criticar e fazer aquilo virar uma coisa grande, a ponto de que o bolsonarismo pôde utilizar aquilo pra lotar o evento de evangélicos e usar aquilo no público evangélico. O bolsonarismo admite que faz isso. Eles não é que eles fazem isso, nossa, é um plano secreto. Não, eles admitem, eles dizem, nós chamamos os evangélicos pra virem aqui. A Michelle falou no discurso dela e já já eu mostro um trecho da Michelle chorando no discurso porque sabe aí que o Bolsonaro vai preso e que ela deve tá aí na fila pra ir pra jaula, viu? Pois bem, eis que logo depois os bolsonaristas começaram a engajar mais sobre essa manifestação por conta ali do bolsonarismo vincular Israel à manifestação e logo depois o bolsonarismo passou a vincular aquilo a um impeachment do Lula. Como aí tinha um ataque já, aí o bolsonarismo passou a viralizar aquilo com tudo. E aí, nessa semana, o bolsonarismo conseguiu aí com o apoio de inúmeros influenciadores progressistas, ó, Juliette, Doutora Deolane, Rafa Kalimann, olha, olha, vários, 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 até me fogem aí os nomes, Xuxa, gente aí que sempre tá sendo progressista mas que não se posiciona muito, isso bem que a gente já se posiciona até, mas esses aí começaram a falar da salvem a ilha do Marajó, salvem a ilha do Marajó, estamos com o Marajó, que era o discurso que os bolsonaristas precisavam pra quê? pra jogar o governo Lula contra a parte da população e lotar ali a manifestação bolsonarista. Isso inflou muito e a partir do momento em que aquilo viralizou nas redes e não foi só nas bolsonaristas, os grupos de WhatsApp e Telegram bolsonaristas passaram a bombar querendo a manifestação. Só que aí também teve um tiro no pé, que a partir do momento que os grupos bolsonaristas passaram a bombar por conta de duas novas pautas ali, que eram o impeachment do Lula por conta da fala dele comparando ali o que fez o Hitler com o que está fazendo o Netanyahu e o discurso bolsonarista de que olha o Lula faz aí, o governo Lula defende a pedofilia e ali no Marajó tá acontecendo esse tipo de abuso e o Lula não faz nada, olha quem tá denunciando é o Bolsonaro e por isso ele está sendo preso. Também passou a viralizar, só que aí os bolsonaristas queriam o quê? ataque, ataque, tem que atacar. E o que acontece? Chega um dos primeiros a discursar que foi o Nicolas e o Nicolas estava murchinho, murchinho, o Nicolas chegou a ser vetado pelo Bolsonaro. Os advogados do Bolsonaro chegaram a dizer ao Malafaia, o Nicolas não vai discursar e o Malafaia bateu o pé e falou vai sim. O evento é meu, mando eu, não mando os advogados. Mas os advogados estavam ali a mando do Bolsonaro. O Nicolas discursou bem murcho, bem murcho. Tão murcho que, olha, nem nas redes bolsonaristas viralizou aí o discurso do Nicolas porque foi assim ó, Nicolas 0.1, sabe? Tem carro 1.0, tem carro 2.0, estava Nicolas 0.1. Aí a Michelle foi discursar, eu espero que o YouTube não barre aqui, o YouTube ultimamente tá barrando todos os vídeos do Plantão Brasil. Ou desmonetiza ou não deixa nem publicar, tá? Tá muito difícil mesmo, tem vídeo que eu publico aqui que depois de dois dias fica com restrição pra mais de 18 anos. Não tem nada que tem aqui no vídeo que esteja, que cause isso. Os outros canais não tá acontecendo, é só no Plantão Brasil, viu? Essa perseguição. Inclusive quem quiser apoiar aí se tornando membro, agradeço. Ó, e aí vamos aqui a Michelle Bolsonaro. Se por acaso cortar é porque eu tive que cortar esse trecho pro YouTube deixar eu publicar o vídeo, viu? Às vezes o vídeo também fica invertido porque eu sou obrigado a inverter o vídeo pro YouTube deixou eu publicar. Não sei o motivo, viu? Ó. E aqui eu quero agradecer a todos os nossos intercessores. Quero agradecer a igreja brasileira que tem orado por nós. Não tem sido fácil, mas nós só estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado através da oração de vocês. Eu não posso, meus amados, nenhum momento não glorificar o nome de Deus, porque eu vivo um dia de cada vez. Eu vivo um dia de cada vez. Mas eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele nos escolheu. E eu não tô aqui. Eu não tô aqui pra questionar. Eu só estou aqui pra te pedir, Pai. Nos ajuda. Nos ajuda a sermos obedientes neste propósito, nessa missão. Tá, pronto. Deu pra ver aí uma amostra do desespero, né? Esse é o desespero aí da Michelle. Vendo que a coisa tá... O melhor é a carinha de bunda. A carinha de bunda do Bolsonaro atrás da Michelle. Deu pra ver? Quem quiser volta o vídeo. Espero que também não baje. A carinha de bunda aqui do Bolsonaro enquanto a Michelle tá ali. Eu não vou... Alguns devem estar pensando, dêem um Oscar pra Michelle. Eu vou falar, não dá não, porque a atuação dela não foi boa. Não foi boa, não merece Oscar aí. Tem um prêmio lá, chama o Framboesa de Ouro. É o prêmio pras piores atuações do cinema mundial. Felizmente pra Michelle, isso não é um filme, um longa-metragem. Então ela não corre aí o risco de ganhar o prêmio Framboesa de Ouro pra pior atuação. Tá atuando mal a Michelle, viu? As lágrimas de crocodilo da... Não sai a lágrima. Então ela fala assim... Tá atuando um pouquinho melhor que eu a Michelle. Um pouquinho melhor que eu, tá. Mas enfim... Esse aí é o desespero dela. Logo depois da Michelle, o Bolsonaro escalou o Malafaia. Pra sim fazer alguns ataques ao STF. E os grupos bolsonaristas exaltaram, todos eles exaltaram o Malafaia. Então quem realmente se saiu bem aí no bolsonarismo foi o Malafaia. Se você perguntar, Thiago, o Bolsonaro ganhou pontos ou perdeu pontos no bolsonarismo? No bolsonarismo, o Bolsonaro perdeu pontos. Aliás, o Bolsonaro segue perdendo pontos a cada dia que passa, viu? Porque cada vez mais eu vejo bolsonaristas irritados porque o Bolsonaro não deu golpe de Estado. E quando vem novas informações da Polícia Federal, novas operações, eles ficam mais irritados ainda. Quando eles veem que tava realmente perto, que teve mesmo articulação, que tem aquilo tudo, aí é que eles se irritam, fala. E aí eles pensam, pô, como é que ele não assinou lá o artigo, o decreto com o artigo 142? Mas como é que ele não fez aquilo? Os patriotários que ficaram aí meses acreditando que ia ter golpe, eles estão cada vez mais impacientes com o Jair Bolsonaro, viu? Ninguém tá culpando o Nicolas pelo discurso porque lá no bolsonarismo sabe-se que ele foi ordenado a fazer um discurso bem xoxo. Mas eles estão extremamente decepcionados com o Bolsonaro. E aí o Malafaia resolveu cometer um monte de crime aqui, ó. Malafaia. Vamos aqui a Malafaia, ó. Se não aparecer porque o YouTube cortou, às vezes até torço pro YouTube cortar, que é pra você não ver bandido na tela. Mas vamos lá, Malafaia. Contra Bolsonaro, covarde, ao arrepio da lei e da Constituição. Mas, presidente, você com Deus é a maioria sempre. E eu vou dizer uma palavra que eu disse pra você algumas vezes no telefone. Eu não desejo isso pra você, mas vou te deixar aqui uma palavra. Se eles te prenderem, você vai sair de lá exaltado. Você vai sair de lá exaltado. Você vê que não tinha pouca gente. Não chegou a ser igual a manifestação do Lula. Um dia, dois dias antes da eleição. Mas tinha muita gente. Me perguntaram. Pastor, o senhor não tem medo de ser preso? Eu respondo. Quem tá do lado da verdade, da justiça, defendendo a maior perseguição política. Eu deixei até ele falar a maior perseguição política. A cara de pau desses sujeitos aí. Pois bem, Malafaia foi lá falar que é perseguição. Foi lá falar que o objetivo era realmente pressionar o STF. Ou seja, o objetivo era atacar o STF. Confessou isso tudo. O Malafaia aí atacou aí, sem citar nomes, mas atacou. Não citou o STF, não citou o Alexandre. Mas atacou, falou que é perseguição. Que isso tudo é porque o Bolsonaro é o maior opositor. Falou um monte aí. Essa é a narrativa que o Bolsonaro tá. Essa é a narrativa que ele quer que o gado veja. E o Bolsonaro, no discurso dele, murchinho, murchinho. Eu vou te mostrar aqui. Vou ler e mostrar aqui mensagens dos patriotários sobre o que falou, sobre a fala do Bolsonaro. Aí você vai ver aí o termômetro. Aqui, canal do Leandro Ruschel, que é um dos bolsonaristas aí investigados no inquérito das fake news das milícias digitais. Aí ele coloca aqui, ó. Bolsonaro faz discurso pisando em ovos, fazendo uma retrospectiva da sua trajetória, sem nenhuma crítica ao Supremo e criticando genericamente o comunismo, com a defesa de pautas conservadoras. Ele rebate acusações, reputando qualquer intenção de dar um golpe. E diz, fica aqui a fotografia para o mundo. Aí o pessoal. Estratégia. Quem sentou o aço foi o Silas Malafaia, que falou antes dele. Aí alguém falou, em oração. Aí o outro. Um covarde. Um covarde. E ainda tem quem ache que é a esperança de salvação do Brasil. E aí o comentário é cheio de like. Aí o outro. Está certo. Excesso de prudência. Malafaia que foi o mito. Então deu bom para o Malafaia aqui, ó. Para os bolsonaristas. Aí o outro. Em resumo. Está com medo de ser preso. Aí o outro. Estratégia do covarde, como ele sempre foi. Aí um. Tentou depender. Qualquer um no lugar do Bolsonaro não atacaria o STF. Prudência nunca é demais. Aí. Outro fala. Bolsonaro está coado por enquanto. Malafaia fez o serviço. Aí outro. O sujeito passou o mandato criticando o Supremo. Aí outro. Agora todos vão para as suas casas. Qual o efeito prático disso? Aí. O outro fala. Nada. O efeito prático é nada. Ou seja. Esse aí está o clima lá entre os patriotários. Então. Quem acha? Nossa, Tiago. Teve muita gente. Olha. Quem vai lá no meu Twitter. Lá no Twitter. Eu publiquei dois vídeos. Vou também publicar no Instagram. E aliás. Estão também no Plantão Brasil. Que mostram o seguinte. Um. Uma manifestação do Lula em São Paulo. Que foi no dia que ele ganhou. Dia 30 de outubro. Estava muito maior do que essa do Bolsonaro. Peço sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta.